Salve rapaziada, Hazuki de volta aqui com o Deys do Atari e o Lego Senhor dos Anéis. No último vídeo a gente viu aqui como pegava o projeto e como forjava as luvas de Mitril. Agora eu vou mostrar para que mais ela serve aqui, desbloqueando o primeiro Red Brick aí da nossa série. Deu Red Brick multiplicador por 2, é para isso que você está aqui né. Então vamos lá, vamos vir aqui para Valfenda, esse lugarzinho aqui pitoresco dos Elfos. Vou fazer um Fast Travel para cá e aí eu vou pegar essa escadaria aqui. Eu não sei direito a localização exata do Red Brick, mas eu vou aqui meio na sorte. Tem um cara, cadê? Aqui. Deixa eu ver, está meio escuro aqui. Tem um cara que ele está querendo essas luvas de Mitril, vou levar lá para ele. Em troca ele vai me dar... Ah, é ali. Em troca ele vai me dar um... Um bloco vermelho. Beleza, vamos ao Legolá aqui. Legolá! E vamos subir... Por esse lugar maluco aqui. Tem um bloco vermelho que é o Detector de Aventuras, que é um... Inclusive o bloco... Ei! Inclusive o bloco mais acessível do jogo assim, mais fácil de encontrar. Que ele mostra aí a localização. Ele é tipo um detector universal assim. Ele mostra Red Brick, ele mostra tudo. Bloco de ouro, bloco de ouro que no caso não tem, né? Nossa, como é que eu subo para lá? Que loucura! Ele mostra tudo aí. Nos próximos vídeos eu vou mostrar aí para vocês o Detector de Aventura. Aí, que ele ajuda bastante. A gente tem que agora ir por essa corda. É bem louco de chegar no lugar. Mas vamos indo devagarzinho. Que a gente chega. A câmera não ajuda em nada também. A câmera é maluca também. Maluca doida. Ai! Aqui, ó. Ele está aqui no escuro. Tá, por isso que eu precisei fazer tudo isso aqui. Bom, esse carinha aqui, ele quer luvas de mitril, né? É uma mina. Poderam ser ágil, mas todos esses giros, né? Nossas mãos. Poderia fazer um favor de usar... Poderia adorbar seus rendimentos como recompensa. Beleza. Ó lá. Missão desbloqueada. Eu tenho que trazer para ela a luva de mitril. Só que aí no caso eu já tenho, então. É só entregar. Minha gratidão eterno. Tá lá. Ó. Peças vezes dois. Custa 250 mil. Eu já vou comprar logo de uma vez. Se você não souber como pega as luvas, dá uma olhada aí no vídeo sobre os projetos de ferreiro. Da luva de mitril. Que aí você vai conseguir desbloquear. Beleza? Bom, comprei o head brick aqui. Vamos encontrar aqui. O multiplicador vezes dois. Pronto. Tá ligado. Agora toda moeda que eu pegar. Ela vai valer o dobro do valor. Legal, né? O Legolas ficou só com uma mão agora de... De coisa. Uma mão de luva. Deixa eu ver se tem... Se esse... Esse lance da luva permite que eu segure ali naquela alça ali. Acho que não vai funcionar, né? Mas... É, não funciona porque eu não alcanço, na verdade. Beleza? Esse foi aí o head brick. Vezes dois. Se você não entendeu, deixa um comentário aí. Com certeza vem alguém ligeirão te responder. Passou um carro em alta velocidade com o escapamento aberto aqui. Fazendo o barulho. E é isso, rapaziada. Se você tá aqui pela primeira vez, conheço desde o Atari. O maior conteúdo de jogos Lego do YouTube. Quase dois mil vídeos tem lá. Pra você ver todos os detalhes do seu jogo Lego favorito. Se você já é inscrito, muitíssimo obrigado por ver mais um vídeo. E por correr junto aí nesse sonho, né? Esse sonho da casa própria. Valeu! Valeu!